Três adaptadores que podem transformar o seu celular em um PC, isso mesmo que você ouviu, você quer jogar aí com a melhor performance possível, liso, no seu celular, com teclado e mouse, você tá no lugar certo, não sabe por onde começar, tô aqui pra te mostrar tudo detalhado, viu, me chamo Fra Fra e ó, bora começando aqui ó, só brincando com esses caras aqui ó, se liga rapaziada, roda muito lisinho mesmo, o cara ali ó, dá aquela rajadinha, mano, é muito gostosinho rapaziada, bem lisinho, lisinho, Eu vou mostrar pra vocês, fica no vídeo, bora que bora Salve rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo, aí como vocês estão, tudo beleza? Ó, você aí que quer jogar com teclado e mouse no seu celular aqui ó, jogar de boa, tranquilinho, sem nenhum problema, sem nenhum bug, independente do preço, do custo, eu vou apresentar pra vocês aqui um adaptador, quer dizer, vou trazer vários né, eu não ia trazer um só, vou trazer vários E mostrar pra vocês o funcionamento detalhado de cada um, porque assim cara, não adianta você ficar, esse é melhor, aquele é melhor, mano, eu já testei todos e posso deixar você muito bem informado, então já senta o dedo no like aí, e ó, se for possível, se inscreva aí pra ajudar o canal, isso ajuda muito mano, e não deixe de deixar o likezinho não, viu rapaziada, o likezinho ajuda o Fra Fra, tá? O primeiro adaptador que eu vou trazer pra vocês aqui, é o mais comum, é o mais usado por todos, tá? É esse aqui, vamos supor, é um cabo OTG com hub USB 3.0, esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é uma dock, tá? Mas a dock é legal, porém é um pouco mais cara, por isso que recomendo o cabo OTG e o hub USB, USB 3.0, no qual você vai colocar o cabo OTG no seu celular, de preferência rapaziada, tem que ser Android, tá? Então você vai colocar aqui no seu Android, o cabo OTG, você vai comprar um cabo OTG, é pequenininho e é bem baratinho, cara, é bem baratinho, um hub USB 3.0 pra poder aguentar, segurar qualquer tipo de teclado e energia e tal, tudo isso aqui, então é isso. Aqui é pra você montar um Panda, se você quer ver como que configura um Panda, vou tá deixando os links aqui na descrição, mas vamos lá pro próximo adaptador, que esse aqui já é outro adaptador bem bacana e muito mais prático do que o Panda. O outro adaptador é esse aqui, cara, esse adaptador é sensacional, pra quem não conhece, esse aqui é o Mix Pro, tá? Eles são vários, né? Tem o Mix Lite, Mix Pro, tem não sei o que, tem vários dessa marca. Aqui você vai usar o que? O aplicativo de game, você vai baixar no seu celular, configurar, botar seu mouse aqui, botar seu teclado aqui, começar a jogatina. Não tem muito segredo, esses aqui não tem muito segredo. É plugar e começar a jogar, mano, já era, é tipo isso, véi. O que eu recomendo sempre é o Panda, tá? Você usar o Panda ou você usar o Flight. Aqui na minha mão, você tá vendo, isso aqui é um D1 Scorpion, tá? Isso aqui é um teclado junto com o Q1. O Q1 tá aqui e isso aqui é um teclado. Bom, eu recomendo o Q1 porque, rapaziada, é a melhor forma de você tá jogando, você tá tendo um desempenho bacana dentro do jogo. E outra, a comunidade que só cresce o tempo todo e a galera tá jogando e usando muito, mano. Isso aqui ajuda muito a pessoa evoluir pelo fato de ter bastante pessoas ensinando, tal. E tem outra aí, tal, que tá chegando, véi, que eu vou falar pra você, viu? Eu testei e posso afirmar pra vocês, muito top mesmo. Bom, aqui não tem segredo, vocês sabem, eu já mostrei várias vezes o Q1 é sensacional, mano. Esse bicho aqui é muito bom, mano, eu gosto muito dele. Pode ver que não tem nenhum bug, tá? Vamos lá, vou bugar aqui pra poder achar um bug aqui. Ó, aqui é o HUD na esquerda, tá? Esse HUD na esquerda aqui, rapaziada, pode inventar, filho. Não buga de jeito nenhum, de jeito nenhum, de nenhum. Esse é o HUD pra esquerda. Tem um HUD pra direita também, que eu vou deixar na descrição todos os bagulho que eu tô indicando aqui. Eu vou deixar na descrição, caso você tenha interesse de configurar e fazer tudo, eu vou deixar na descrição. E ó, rapaziada, muito bom mesmo. Não buga nada, mano, não buga nada, nada. Esse aqui é o que eu mais recomendo, que é o Q1. Vamos lá pra esse HUD aqui, pra falar. Mostra esse HUD pra gente aí. Mostra algum detalhe nele aí, que ninguém pode saber. Tá aqui, rapaziada, o meu HUD, deixa eu trazer pra vocês aqui. O que acontece aqui nesse HUD, mano? É pra iPad, é quadradão, sabe? E a iPad buga bastante. Então o que eu uso aqui? Eu uso esse puxar panela, não tem nada mapeado, pode ver. É um macrozinho pra atrasar, tá? 0, 105, já ensinei isso várias vezes. Aqui no correio, eu deixo um atraso também. Vocês podem ver que só tem no correio, ó. Só um. Eu deixo 15,60 por conta do FPS alto, tá? Isso aqui é por conta do FPS alto no Free Fire. Se você não usar isso aqui, dá uns bugzinhos chatos. Aqui onde eu coloco meu analógico, que minha sense é baseada nisso aqui. 5,15, não tem como basear em outra coisa. Daí em cima tá meu analógico. Na Rádio 38, o Delay Rádio 2. Esse aqui é o melhor HUD pra quem quer jogar na esquerda. Aqui tá o botão de tiro. No tiro é normal, né? E ó, a maioria dos botões aqui, ó. De mirar é estante. O control, estante. Tá vendo? Pular no estante. Aqui eu deixo normal, né? Mas a maioria é tudo estante, rapaziada. Pra evitar qualquer tipo de bug, tá? Vamos dar um ok aqui. Vamos voltar pra partida pra vocês verem aqui tudo de novo, ó. Vamos lá, apertar o botão que a gente tá falando aqui. Vamos lá, que é o de correr, né? É isso? É o de correr aqui. Tá aqui, ó. Ele só corre, tá vendo? Só vai correr. É pra qualquer coisa que você fazer, ó. Ele correr, tá ligado? E o outro botão que a gente mapeou foi... O quê? Quando o cara puxar a panela, né? Aqui tá mandando a panela. Deixa eu pegar a panela aqui pra mostrar pra você. Pra pegar a panela mais rápido, tá? Pra ficar naquela assim, malemolência. Olha aí, ó. Eita, sense. Eita, sense. Olha o dog. Rapaziada. A sense aqui é bruxuosa. Bom, eu recomendo muito o Q1 por conta disso. Tá? E muita gente vem falando pra falar, Panda, Mix Pro, o Q1 tá aqui. Pra jogar no seu celular aí, pra você ter um desempenho melhor. Eu recomendo o Q1. Se você joga no Android, eu passei um Rude aí muito melhor do que esse, tá? Tá no vídeo aí. Eu vou deixar ele linkado também na descrição pra te ajudar, viu? E, rapaziada, eu sou grato demais por vocês estarem aqui, tá? Não esqueça de comentar qualquer coisa se você ficou até o final aí. E lembre-se, pra quem ficou no final agora, eu vou contar um segredinho. Eu vou trazer um vídeo sobre um outro mobilador chamado TC Game, cara. Eu tô impressionado com esse mobilador. Ele é mapeado num monitor PC, pra poder mapear. Porém, você joga no celular. Ele é um mapeador que fica no PC, mas você joga no celular. Você joga no celular. Mano, aquele que tem um PCzinho. Às vezes o cara tem um notebookzinho lá da... Fraquinho. Você consegue já mapear no seu celular pra ter um desempenho massa, rapaziada. Ele é muito top. Vou te dizer, a sense dele é uma das melhores. Eu vi gente aí apanhando feio, jogando contra o pessoal da TC Game. E aí eu posso afirmar, tá? Então, eu espero que vocês aí, ó... Aguardem, se inscrevam no canal, que eu vou trazer mais sobre eles aí, mano. Eu vou trazer ele pra vocês aqui, configurando, mostrando também que vocês gostam, né? Vocês são curiosos. E, ó... Eu sou muito grato a você que tá aqui até agora assistindo o vídeo. Eu queria pedir de coração pra você deixar o likezão. Vê se você deixou o like. Vê se você tá inscrito aí, rapaz. Muita gente, às vezes, não percebe isso. Vê se você tá inscrito no canal. Se inscreva aí, ó... Deus abençoe essa vida. Muito obrigado pelo carinho, pela presença, por tá aqui assistindo esse vídeo, viu? Um beijo no coração. É nóis.